Que guitarrinha gostosa, o solinho que vai ficar na sua mente Agora ela quer voltar, dá pra entender? Isso é o Natanzinho Lima Se liga só Você me usou, me abandonou Olha agora pra você Tá correndo atrás do seu grande amor Corre mais um pouco Eu já te falei pra me deixar em paz Coisa chata do caralho As suas mentiras já não me enganam mais Olha que olha como o papai tá Tô cheio da grana, pronto pra gastar As suas amigas agora vão provar Eu vou sair com ela pra te provocar Solinho Difere Você me usou, me abandonou Olha agora pra você Tá correndo atrás do seu grande amor Corre mais um pouco Eu já te falei pra me deixar em paz Coisa chata do caralho As suas mentiras já não me enganam mais Olha como o papai tá Tô cheio da grana, pronto pra gastar Tô cheio da grana, pronto pra gastar E as suas amigas agora vão provar E as suas amigas agora vão provar Eu vou sair com elas pra te provocar Tô cheio da grana, pronto pra gastar Te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Deu seu beijo Seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Natan Simão Calma o canto e cai o nome dele G10 de história Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero hoje, mas meu corpo que é perto Do seu beijo, seu fogo Tu tem o toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque você tá com carinha de neném Por que você mudou tão rapidamente Está com outro menino em uma semana Lembra quando você disse que ia me dar um mundo Mas agora estou sozinho nessa jornada Tudo parecia lindo e não existe mais nada Hoje você tem um novo namorado E tá na cara que você está feliz Vai viver a sua vida e me deixa aqui Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Queira tudo aquilo que você não quis Tá na cara que você está feliz Vai viver a sua vida e me deixa aqui Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Queira tudo aquilo que você não quis Fredson Navarro, meu parceiro Jorge Luiz O cara que vende o jogo, o Natanzinho Porque você mudou tão rapidamente Está com outro menino em uma semana Lembra quando você disse que ia me dar um mundo Mas agora estou sozinho nessa jornada Tudo parecia lindo e não existe mais nada Hoje você tem um novo namorado E tá na cara que você está feliz Vai viver a sua vida e me deixa aqui Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Queira tudo aquilo que você não quis Tá na cara que você está feliz Vai viver a sua vida e me deixa aqui Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Queira tudo aquilo que você não quis Tá na cara que você está feliz Tá na cara que você está feliz Vai viver a sua vida e me deixa aqui Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Queira tudo aquilo que você não quis Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraca E que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você está Se a ponte minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido A frase mais certa que eu já ouvi na vida O que vale um arranhão pra quem já tá fudido Se a ponte minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido É o Natanzinho Lima É o Natanzinho Lima Eu me lembro bem desse nosso amor Tudo era tão lindo, mas acabou Foi tão de repente, já ficou pra trás O tempo voou e não volta mais Eu te quero, quero tanto, te quero amor Mas não posso ter você, pois você mudou Eu te quero, quero tanto, te quero amor Mas por que você, você? Eu te quero, quero tanto, te quero amor Mas não posso ter você, pois você mudou Eu te quero, quero tanto, te quero amor Mas por que você, você? O soninho mais diferente do Brasil! Eu me lembro bem desse nosso amor Tudo era tão lindo, mas acabou Foi tão de repente, já ficou pra trás O tempo voou e não volta mais Eu te quero, quero tanto, te quero amor Mas não posso ter você, pois você mudou Eu te quero, quero tanto, te quero amor Mas por que você, você? Eu te quero, quero tanto, te quero amor Mas não posso ter você, pois você mudou Eu te quero, quero tanto, te quero amor Mas não posso ter você, você segura Eu te quero, quero tanto, te quero amor Mas não posso ter você, eu te quero, quero tanto É os guri, pai! Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada, é a que sabe tudo, escondendo lágrimas Na, 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 e choram na despensa Do chuveiro quente, não é filme de romance Deça só na mente, mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu percarei ela Se ela descobrir, eu percarei ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu percarei ela Se ela descobrir, eu percarei ela Eu choro na despensa Eu choro na despensa, do chuveiro quente De filme de romance, deça só na mente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Como eu vou falar pro meu amor e que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu percarei ela Se ela descobrir, eu percarei ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu percarei ela Se ela descobrir, eu percarei ela Alô, chassi canal top, não sufoco artista Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra viver Deu todo errado, olhei pro lado Era você na outra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê mais Late coração cachorro, bate coração Late coração cachorro, bate coração Late coração cachorro, solta aquele Luivão Filha de Maria, Gabião Mota, Rick Gomes, respeita o meu professor Paredinha da Banana, Paredinha Aguiportes Paredão Salve Jorge, Celta Criticado, Paredinha Gomes Meu parceiro Vidi Amaral Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra viver Deu todo errado, olhei pro lado Era você na outra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te defaz Late coração cachorro, bate coração Late coração cachorro, bate coração Late coração cachorro, solta aquele Luivão Jato Subadeiro, Jato Suboros, meus parceiros dourados A banda mais diferente do Brasil, pai Estou afundando e dessa vez não sei como sair Você escutou a minha mão, agora estou aqui Eu preciso de você, de alguém pra saber Alguém pra ter, de você amor É fácil falar, difícil ouvir Me escute por favor, volte aqui Eu te amo, por favor não vá A saudade é grande, eu não vou aguentar O amanhã não sei, posso não estar O nosso relacionamento, tudo pode acabar Eu te amo, por favor não vá A saudade é grande, eu não vou aguentar O amanhã não sei, posso não estar O nosso relacionamento, tudo pode acabar J.R. Proteção veículo, proteção pro seu veículo L.S. Gritos, a loja mais brava do Brasil Está afundando e dessa vez não sei como sair Você escutou a minha mão, agora estou aqui Eu preciso de você, de alguém pra saber Alguém pra ter, de você amor É fácil falar, difícil ouvir Me escute por favor, volte aqui Eu te amo, por favor não vá A saudade é grande, eu não vou aguentar O amanhã não sei, posso não estar O nosso relacionamento, tudo pode acabar Eu te amo, por favor não vá A saudade é grande, eu não vou aguentar O amanhã não sei, posso não estar O nosso relacionamento, tudo pode acabar O nosso relacionamento, tudo pode acabar Vitor Music, Mala da Mídia, Gabriel Atualizações Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Baby, eu lutei pra não me apaixonar Apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Cena de amor Oh, 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 oh Perdi minha cabeça amor, fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar, me entregar Quero tanto seu amor, quando eu vi foi love Me entreguei no love, quero ser seu love Quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, foi cena de amor Quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, foi cena de amor Cena de amor Foi cena de amor É o Natalzinho Primeiro de janeiro, o dia do primeiro beijo Hoje eu sou mais feliz O tempo foi passando, eu cada vez me apaixonando Por ti Hoje eu sei que eu tenho alguém que me ama de verdade Que é minha metade Você é muito linda Cheirosa e sabida Soltada, medrosa O amor da minha vida Nem acredito que a gente vai casar Estou lembrando agora do primeiro beijo Do dia primeiro de janeiro É Vendo você entrando nessa igreja Passar um filme na minha cabeça De tudo que a gente passou Agora somos dois de um e um só amor Agora somos dois de um e um só amor Hoje eu sei que eu tenho alguém que me ama de verdade Que é minha metade Que é minha metade Você é muito linda Cheirosa e sabida Sou saudada, medrosa O amor da minha vida Nem acredito que a gente vai casar Estou lembrando agora do primeiro beijo Do dia primeiro de janeiro É Vendo você entrando nessa igreja Passar um filme na minha cabeça De tudo que a gente passou Agora somos dois de um e um só amor Agora somos dois de um e um só amor Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que você me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva que eu não presto Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar e queira voltar Não me arranha Não me arranha Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha Não me marca Ela não pode nem sonhar Já que a minha boca foi usada Já que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Já que a minha boca foi usada É Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar, e ela me perdoar e queira faltar Não me arranha, não me marca, meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, não me marca, ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha, não me marca, meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, não me marca, ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser mole se esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Se dá pressão, pai É os guris E vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o meu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Muitas meninas vão se identificar com essa música, viu? É diferente, pai É os guris Ó, se liga Tava cansada de sofrer demais Há muito tempo já não existe amor Só não tinha coragem de acabar Mas o seu coração acordou Já não depende de homem nenhum Agora aprendeu a se amar Daqui pra frente ela que aplica as regras Você que sofre pra se adaptar Ela cansou de sofrer, superou 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 Vem! O sorinho mais gostoso do Brasil Tava cansada de sofrer demais Há muito tempo já não existe amor Só não tinha coragem de acabar Mas o seu coração acordou Já não depende de homem nenhum Agora aprendeu a chamar Daqui pra frente ela que aplica as regras Você que sofra pra se adaptar Ela cansou de sofrer e superou 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 Ela cansou de sofrer, superou Ela cansou de sofrer, superou Ela cansou de sofrer O som e o mais gostoso do Brasil, vai! O doutor centro tem o original O boné do Natanzinho Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu tô da putaria e não tô valendo nada Porque tu quer caçamento? Eu quero cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu quer casamento? Eu quero cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é das erradas Alô Tiago, toda a galera do Guarujá, tamo junto com o lado, meu futeu O universo hipótese, meu parceiro Everton Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu quer casamento? Eu quero cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é das erradas Nosso povo artístico é os golibas Música Não tem GPS pra localizar Apaguei os vestígios pra não me achar Anota tudo que tenho pra te falar Não vai não calizar Hoje eu quero beber Quem mandou pedir pra esquecer Vai chorar pra aprender Não vai não calizar Hoje eu quero beber Quem mandou pedir pra esquecer Vai chorar pra aprender Localizar não Hoje eu vou beber Vai sem moderação Mulher a data louca cheia de tesão Se beija, beija lá e o copo tá na mão Localizar não Não tem GPS pra localizar Apaguei os vestígios pra não me achar Anota tudo que tenho pra te falar Não vai não calizar Hoje eu quero beber Quem mandou pedir pra esquecer Vai chorar pra aprender Não vai não calizar Hoje eu quero beber Não vai não calizar Hoje eu quero beber Quem mandou pedir pra esquecer Vai chorar pra aprender Localizar não Localizar não Hoje eu quero beber Mas sem moderação Mulher a data louca cheia de tesão Se beija, beija lá e o copo tá na mão Localizar não Hoje eu vou beber Mas sem moderação Mulher a data louca cheia de tesão Se beija, beija lá e o copo tá na mão Localizar não Localizar não Localizar não Joga lá em cima E não do meu empresário Fiel Santo Na produção e tem que respeitar Você sempre me teve nas mãos Sempre foi a dona do meu coração Me magoou e não vai ter perdão Me traiu, vacilou, me iludiu, me enganou Agora tá sozinha e carente Pensando na gente Não adianta ligar pra mim Dizendo que se arrependeu Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Quem não quer mais sou eu Não adianta ligar pra mim Dizendo que se arrependeu Quem não te quer sou eu Quem não quer mais sou eu Alô meu parceiro Não adianta ligar pra mim Dizendo que se arrependeu Quem não te quer sou eu Quem não quer mais sou eu Quem não quer mais sou eu Reflexo da mídia Fiz a amiga dela e fiz questão dela me ver com outra Eu recebi uma mensagem zangada da minha patroa Eu nunca imaginei que a primeira amante ia cabueta Sem vergonha Eu nem desconfiei A criança da bio Me colocou no Insta que tá solteirona Se quer botar as cartas na mesa Saca a boeta é quem mais me ama Se quer botar as cartas na mesa Se quer botar as cartas na mesa Se quer botar as cartas na mesa Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei que a primeira amante ia cabueta Eu nem desconfiei Que os planos dela era Me separar Minha mulher Minha mulher já viu E a casa caiu Por causa de uma cabueta sem vergonha Tirou as fotos do perfil Aliança da bio E colocou no Insta que tá solteirona Minha mulher já viu Minha mulher já viu E a casa caiu Por causa de uma cabueta sem vergonha Tirou as fotos do perfil Aliança da bio E colocou no Insta que tá solteirona Se quer botar as cartas na mesa Saca a boeta é quem mais me ama Minha mulher já viu E a casa caiu Por causa de uma cabueta sem vergonha Tirou as fotos do perfil Aliança da bio E colocou no Insta que tá solteirona Se quer botar as cartas na mesa Saca a boeta é quem mais me ama Se quer botar as cartas na mesa Saca a boeta é quem mais me ama Através desse Venha comunicar Que quem me chamava de amor Semana passada veio a milagrar Por intermédio de alguém Vem na noite de ontem notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Votar de repúdio Pra quem não dá valor para o coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Votar de repúdio Pra quem não dá valor para o coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse Venha comunicar Que quem me chamava de amor Semana passada vem a milagrar Por intermédio de alguém Na noite de ontem foi notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Votar de repúdio Pra quem não dá valor para o coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Votar de repúdio Pra quem não dá valor para o coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Votar de repúdio Pra quem não dá valor para o coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Se ligarem pra você Não atenda Roubaram meu celular Se mandar mensagem pra você Não responda Pode bloquear Na verdade Meu amor Meu amor O coração O vagabundo Você roubou O vagabundo Você rouba o banco Você rouba o coração Vou pedir pro delegado Decretar sua prisão Grupo Simona O grupo que mais cresce Tá refletindo Tá refletindo Eu sei Eu sei que seu cabelo Eu sei que seu cabelo Você saiu Você saiu E esqueceu Desbloqueado Tu Em cima da mesa No celular Abulhu A tela Se em um contato estranho Te perguntando Você já contou Pra ele da gente Não esconde nada Não mente Eu não dormi a noite Te esperando E paciente Você já contou Pra ele da gente Não esconde nada Não mente Esse digitando aí, tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais, calma Ela já tá indo A banda mais diferente do Brasil, vai! A minha amante procurou o que sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Me esqueceu, desbloqueado Em cima da mesa, o céu numa vibrou A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada no mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada no mente Esse digitando aí, tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais, calma Ela já tá indo Eu não me lembrou Eu não me lembrou Eu não me lembrou